Boa noite pessoal do Orkut Esse vídeo é o tutorial que eu espero que seja o tutorial definitivo da Ergan que ficou famosa aí no fórum como o nome de Ergan do Pablo Apesar de que eu não dei nome nenhum a ela, o pessoal adotou esse nome Espero que fique clara aí a montagem, a relação de peças Quem tiver dúvida conseguiu sanar essas dúvidas agora Vamos lá, relação de peças a Ergan aqui Essa Ergan não existe mais, eu acabei desmontando por isso eu estou fazendo aqui o modelinho usando o programa Google SketchUp Relação de peças, você vai anotando aí que eu tenho um cano 70 cm ou 60 cm tamanho, você que define de acordo com o tamanho que você quer da Ergan Cano de 25 mm, usado aqui foi o cano da Tigre Ele tem um corte nessa região que é para fazer o sistema Bolt Action Você que já viu o Ergan ou já viu algum dos vídeos sabe e deve estar percebendo aqui que não tem o sistema Bolt Action montado porque lá no Orkut, lá na comunidade já tem o sistema Bolt Action um tutorial mostrando como fazer então eu não perdi tempo fazendo ele novamente Essa parte dele aqui é roscável tem uma rosca feita com uma peça que você compra em madera de construção para fazer rosca em cano é só perguntar Torneira esférica essa torneira é a mais usada acho na confecção de Ergan todo mundo deve conhecer Torneira reta de esfera só procurar por torneira de esfera aqui eu tenho nipes eu chamo de nipple que é uma peça de união roscável entre outras duas peças tem bastante aqui nessa Ergan você pode reparar que eu tenho aqui uma duas três quatro cinco seis seis sete oito nipples decorrer aqui você vai ver onde é que eles funcionam T temos aqui dois T's todos todas as peças que eu estou falando por enquanto são de 25mm roscáveis eu só usei peças roscáveis que ficava fácil de montar e desmontar um tampão aqui na cauda uma pontinha outro aqui embaixo dois tampões de três quartos ou 25mm detalhe que esse tampão de cima é onde entra o piso de bicicleta então ele é furado ele tem um furo foi feito com uma furadeira com uma broca manual você pode fazer para colocar o piso de bicicleta que é onde você vai carregar de ar a sua Ergan esse outro de baixo é um tampão normal ele é fechado do jeito que você compra na loja ele foi encaixado aqui e vai fechar a Ergan descendo aqui na parte de trás que eu chamo de reservatório principal por que reservatório principal? porque é daqui que vai sair o ar na hora do disparo o ar que está nesse reservatório vai sair pela torneira quando ela for aberta reservatório principal o outro aqui do outro lado seria o reservatório secundário que armazena o ar para distribuir dentro da arma quando a gente usa a obra secundária prosseguindo em relação a peças anotem aí uma curva de 90 graus poderia ter usado também um T mas eu preferi uma curva luva de união temos aqui uma duas três luvas de união vinte e cinco milímetros roscáveis aqui um pedaço de cano também de vinte e cinco milímetros foi feito rosca dos dois lados dele o mesmo cano utilizado aqui tem um pedaço aqui de vinte centímetros aqui embaixo também tem outro pedaço de cano agora de vinte e cinco centímetros que ele tem um detalhe que ele foi esquentado no fogo para fazer essa curva aqui pode ver que ele é curvado aproximadamente de quarenta e cinco graus eu não tinha uma peça dessa aqui na hora que é uma peça uma curva de quarenta e cinco então eu uma opção até mais barata optei por esquentar e virar ele no fogo continuando aqui nós temos dois joelhos de três quartos roscáveis são dois joelhos já anotaram aí os dois os nips e a luva vamos partir para o outro lado da arma que seria o reservatório secundário começando aqui pela válvula secundária difícil de achar né o pessoal não está encontrando aí pode procurar o matéria de construção e procurar por válvula de máquina de lavar torneira de máquina de lavar ou válvula de noventa graus o importante dessa válvula é que ela seja de abertura rápida girando aqui a válvula o acionado dela você tem que abrir e fechar muito rápido não adianta ser aquela que tem que dar várias voltas né é bom que seja uma que tem uma igual essa aqui da meia volta ela fecha meia volta ela abre isso que é importante nesse tipo de válvula existem vários modelos no mercado curva de quarenta e cinco graus vinte e cinco milímetros roscável e temos mais dois nípulos aqui dois nípeis e agora a parte mais cara de tubulação da Ergan que é essa parte do cilindro onde armazena o ar temos aqui uma redução de uma polegada e meia para três quartos onde prende aqui nesse nípel essa redução ela tem esse formato mesmo nesse caso aqui eu precisei de uma luva vamos resibir a luva está aqui uma luva de união de uma polegada e meia anotem ai luva de união de uma polegada e meia é o mesmo mesma luva dessa aqui só que essa aqui é de vinte e cinco milímetros e essa aqui de uma polegada e meia um pouco mais cara um pedaço de cerca de quarenta centímetros de tubo de uma polegada e meia já não é mais não tem mais rosca aqui esse trecho aqui é todo soldável e um tampão de uma polegada e meia também soldável porque que esse trecho aqui todinho é soldável? porque enquanto eu estava fazendo essa parte da Ergan eu conseguia a peça de fazer rosca era baratinha, era cinco, seis reais mas já nesse pedaço aqui é muito caro uma peça de fazer rosca num cano desse então comprei soldável mesmo e colei o pessoal que estava olhando aqui o sistema Bolt Action deve ter reparado que não tem só procurar a comunidade vamos lá dar uma olhada na comunidade essa aqui é a Ergan Homemade quem quiser olhar o Bolt Action com detalhe vem aqui no fórum tutorial sistema Bolt Action tem aqui uma explicação rápida de como funciona e aqui o vídeo primeiro da Ergan funcionando que é onde tudo começou uma arma de pressão caseira esse YouTube hoje está meio devagar nem abriu o vídeo e o outro vídeo está aqui também do sistema Bolt Action vamos ver se vai abrir é isso aí mostra como que é encaixado e montado o sistema Bolt Action por isso que eu não coloquei ela nesse vídeo de hoje bom hoje é só mais dúvidas aí eu espero que vocês tirem lá no fórum podem mantenham esse tópico aí como tópico de dúvidas sobre essa Ergan vamos evitar e mandar Scrap e recados pela MSN que eu tenho lotado a minha caixa de contatos do MSN por causa dessa Ergan espero que tenha sanado as dúvidas de quem tinha quem tiver dúvida pode perguntar a comunidade que eu vou estar respondendo uma boa noite a todos aí e aí